Presta atenção, hein? Presta atenção! Uma mulher foi detida, foi presa. Isso enquanto ela retirava uma correspondência. Quer saber o que tinha dentro da encomenda? Veja agora no material que o nosso querido Alfredo Neto traz pra você. Olá, Rude. O SIG, Setor de Infraesticações Gerais da Polícia Civil, descobriu um esquema de tráfico de drogas que era utilizado no correio na tarde de ontem. Uma mulher de 19 anos foi abordada por investigadores do SIG assim que saiu do correio. A mulher carregava dois envelopes. Entre um, havia roupas infantil, também perfumes e outros materiais. No outro, havia um caderno com folhas e também um plástico com papel dentro, umedecido, com bolor. Os policiais desconfiaram que dentro dessa embalagem havia uma droga chamada K4, uma droga sintética, derivada da maconha, 80 vezes mais forte do que a maconha tradicional. Os policiais perguntaram pra mulher sobre as encomendas que estava endereçada para o esposo que está cumprindo pena no PSM. A mulher relatou que ela retira esses materiais para o esposo, que é enviado de amigos que estão no estado de São Paulo. Nesse material, os policiais desconfiaram que havia essa droga sintética e indagaram a mulher que ficou nervosa e desconversou. Por conta de faltar tecnologia em Translagosso para testar a veracidade do material, esse produto foi enviado para Campo Grande, para passar por uma análise laboratorial. Agora, a polícia civil espera o laudo da perícia técnica para testar se é ou não esta droga sintética e dar a voz de prisão para a mulher, que vai aguardar em liberdade a conclusão do laudo. A polícia civil relatou que materiais similares a esse são apreendidos diariamente nos presídios de segurança média e máxima de todo o local do Brasil e que aqui no presídio de segurança média já foi capturado esse material algumas vezes. A droga sintética é diluída em folhas de papel e também em roupas e depois retirada em um banho morno e feito um cigarro de maconha para que os usuários acabam tendo aí um poder alucinógeno ainda maior. A polícia civil vem intensificando as investigações sobre esse tipo de trafo de drogas, porque segundo o delegado doutor Ailton, a droga K4, além de ser muito mais potente do que a droga original, ela ainda tem um poder ali de passar desapercebido pelas investigações, por conta de não conter o dor. O trabalho de investigações continua e agora a polícia tenta saber quem são essas pessoas do estado de São Paulo que mandam essa droga para Traslagoas, quem recebe e para quem lhe entregar, já que essa droga também tem um valor do custo ainda mais elevado do que a droga tradicional.